E aí meu camarada, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Aqui quem tá falando é TH do Rimas Elaboradas, mó satisfação, vamos que vamos. Mas agora a gente já vai mandando um salve aqui ó, que as pessoas tão pedindo, isso é muito da hora. Que nem os caras às vezes não recebem o salve, tem uns que pedem mais simples, tem outros que pedem pelo amor de Deus. No caso esse daqui pediu simples, eu vou mandar o Guilherme e Matheus. Mó satisfação meu mano, pedindo pra mandar o salve aqui ó, fora dessa brisa. Manda salve com palminha, valeu Juliano Silva, tamo junto. Mó satisfação, cê sabe que a gente tá aqui pra ser bonzinho, não pra ser cruel. Por isso que pediu pra mandar salve, já vou logo mandar, é o low de Gabriel. Muito obrigado quebrada, tamo junto na jornada. Isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaboradas, é nóis, até o próximo vídeo. O que tá fofo? Aí pra ser uma moral a rir e um intercalo, eu bato na sua mente tipo martelo no prego. Tava mandando bem, mas cê se perdeu no teu ego. Tava mandando bem, mas cê se perdeu no meu namorado. Proceder, como ele fala que eu tenho um ego, se você te julgou, a mina não insta só pra aparecer. Aí Matheus, tá na sua boca, eu falo uma parada, agora eu tô escroto. Aí o relacionamento acaba, tranquilão. Eu passo aqui agora, até a minha... Eu não falei do teu relacionamento, mas a que você quer falar, a que me proceder. Já vou falar de ti, a Ásia fez igual o Andy Joyce, não quero mais brincar com você. Gol, 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 gol. Ei, 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 ei. Respeita a mãe da minha filha, porra, vai pro inferno. Relacionamento acaba, mas sentimento é eterno. Nada, mano, nada você herda. O sentimento é eterno, Joyce Na moral, tu tá ligado, mano? Eu vou rimando aqui na situação Falou que a mina te traiu, só que você trabalha E na história, por você que saiu como... Você tá sabendo mais que eu da minha própria vida Nem MC é a Cristina Rocha, casa de família Não, 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 não E aí Tá ligado nessa fita eu não mexo com demos Ela mostra de mim e de você muito menos Sua ideia aqui... Pega uma mulher, balança com os Sullivan Ah, faz Jesus! E pede uma piroca Que dedo não regrтуться O que vai apologise... Porque aqui eu faço a minha parte Tu é tão pequeno, tem uma linha da pente, parte E aí eu te não vou te gastar Você tá ligado agora Tu vai apoder para o Gaspar Aí na minha, na moral, Gaspar te degola Tu bate no pente e daqui a pouco eu faço uma espanhola Eu acabei agora de te matar E eles falaram no início que era uma batalha de sangue Só vai fazer espanhola se seu pido for grande Ô, meu amor, você vai perder pro Gaspar Eu chego aqui na Pará a lastrar Eu chego somente para a somar Mentira tá por cento e tu ficou uma semana sem sentar Você não tá entendendo a que eu mando sempre a luta Não tem que viver bom porque tu nem fez coxinha Então vem com o pai, vem com o pai, vem Aí, aí Já que eu sou o bico, sou colate, sou cabuloso É porque sua prima do rudo falou que a pretinha ainda é gostoso Eu chego pesado, é tipo a te matar Johnny é um gorila, parece que o novo drama E o gorila tá cansado e tá seguro, a minha banana A gente não tem que ser, não sei, não sei, não é tranquilo Aí, parceiro, agora é tranquilo Você falou que o Johnny é tiririca, se deixou o pané, pior que todo o fico Isso é o que está no mundo, vai rir na rua A estádia aqui é negra rei, então é diferente A estádia se não fez história, fica em silêncio que pra pata é uma puta de uma vitória Então, você pode vir pra cá, vai pensar, aceitar, se é um papo embaixo eu vou assinar Aê, vem, lou, 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 ei, ei Só que pra começar, mano, eu te dou até um soco no rosto Até porque pra sua família você sempre deu de gosto Por isso que agora eu falo pra você, se liga que eu entulho Até pro meu pai hoje aqui, tô dando orgulho Ela quer dar um soco, partir pra agressão Sobrou-se em mim, a força tá na mente, não está nas mãos Pense-me pra um artista que rima é sair do beat Da próxima vez chama o Rafa Morema, bote pro beat Então, você pode até chamar, quando o Dudu faz rima, ilumina todo esse lugar Cala a boca que na rima você nunca fez um gol Minha roupa é de prajoza e ousar no cara do gol Se nem tá me dizendo, desculpe pra milagro É rima contra rima, é milagro, é milagro Eu, 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 aham Aê, aê Seu valor das forças e das mulheres tenho orgulho de vocês aqui Quem nasceu na carreira não vai ser de Najiu Então, vai lá, vai lá, vai aqui, ele é a desculpa Porque se eu nunca fez uma sorrisinha Prima beni na mão, não Música 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 Nós patifaria, só que sem maldade o moleque chega e te atrasa Porque arrombando você nunca foi guerrilheiro Pra sobreviver na faixa de casa Ele veio falar que eu sou vendido Porque ele nunca teve uma barriga ronca ele em casa Não, mano você tá ligado truta Que agora com certeza eu te mato, isso é um fato Na minha casa eu não tinha uma barriga roncando Fazendo as contas, meu truta, eu tinha, era quatro, entendeu? Eu, 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 eu É, você quer atacar ela, eu não ataco ele Como eu falei truta, minha batalha é com você Já que você quer atacar ela, eu vou ficar calado E agora você pede, ela que vai responder A gente vai salvar toda a nação Achei que era caô de Orochi na posteia bicha Mas nem que realmente você é água de calcinha Você é um homem, mano, só defesa que seu final Que Deus abençoe o rolê Você pode crer, vou repetir uma dança Olha, não abençoe você, você tá ligado Se eu come bife e eu vá atrás, só as rimas do Paraguai Que seu cordão é de lado E me torna uma gorosta, isso aqui é o meu molho A água de salsicha vai ser meu que o neurônio A água de salsicha vai ser meu que o neurônio E me torna o barro e a venda ele tá papato E aí, 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 aí E essa parada, que aqui é papoento Enquanto eu faço tudo, você continua sendo excreto Eu perdi com o César, mas tive que chegar lá E lá do Rio, aí você não conseguiu chegar E tem mais quatro Quando eu rimo na batida, eu te boto anonimado Por que que na minha frente tá caguejudo porrado Pensei que a batalha de beatbox tinha acabado A batalha de beatbox acabou Por favor, toma no c... Na moral, você também perdeu Por que porra de nacional É batalha de beatbox Olha, é um lesado Parecendo um retardado Eu pareço retardado sua menina E você parece o quê? Pegando a bíblia e cheirando cocaína O que eu vou fazendo aqui no compromisso É foda, eu vou no improvisado Essa mulher que gosta da espada E ainda corta pros dois lados Tá ligado aí? Aí, na espada corta pros dois lados Sim, na disciplina Um lado corta a tua irmã E o outro lado a tua... Porque você tá ligado que aqui nós te humilha Quer falar da minha tia? Tudo bem, não se cria Você não sabe o passado da sua mãe Nem o futuro da sua filha O futuro da minha família Não trouxe a albusca Mas na altura eu descobri Salvador, eu fui lá na Augusta Então eu falo pra você a tática Eu fui mulher e o cliente Suas primas era a fábrica Porque você ramela quando você faz improvisado Tá ligado? Não é disciplina fábrica Fantástica fábrica A gente tá pirocada na tua prima Mas... Você me chamou de tio Você é sem pederastia Não sou seu tio Eu não comi a sua tia Você tá ligado a minha tia Eu não sou louco Que eu vou mandando a rima Sabe que é bem mais louco É lógico, mano Esse é o conceito Não comeu Você é virgem Disso não dá nem jeito Mas você não sabe Que eu tô perfeito Por isso que agora Nesse rap eu tô eleito Você quer falar o que? É sem brincadeira Bate punheta Tá existindo Dora Aventureira Não é Dora Aventureira, mano Eu vou causar teu fim A Dora é sua prima Sai da TV e vem ficar em mim Não é Dora Aventureira E eu vou te começar o seu Mano, você é virgem E é vacilão O nome da sua namorada É mão Por isso que o diabo É que vai improvisando E é por isso que a minha irmã escancara Minha namorada é mão Se prepara que hoje vai na sua cara Salve quebrada E aí, mano Como é que tá os bailes aí da sua rua? Não tem, né? Quem tá falando aqui é TH Mais um vídeo do rimas elaboradas E, mano Eu queria fazer uma Minha quebrada Se você gostou desse vídeo Você já deu o like lá no começo Que eu sei Compartilha essa parada aqui com nós, mano Manda pra aquele seu colega lá Que gosta da rima Por isso, mano Antigamente não tinha tanta fonte Igual hoje De rima Então você vê os MCs que pararam Muitas vezes eles construíram muita coisa Não custa nada você compartilhar esse vídeo aí Pra você poder Fortalecer a nossa meta do canal De bater um milhão de inscritos, mano E é o seguinte Eu mesmo como eu sou um MC Que não tá mais batalhando muito O que eu aprendi da vida de rima É que Um dia é da caça E o outro é de caçador Obrigado Tamo junto É nóis